Qual a importância de verificar a perfusão capilar em um atendimento? Vamos conhecer os motivos que fazem esse exame tão importante e saber como fazê-lo corretamente. Olá, seja bem-vindo, eu sou Gisele Dias. Você está no fechado com a segurança. Aproveita, deixa seu like agora. Se ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e fique por dentro das novidades. Quer sair na frente nas atualizações? Clica no sininho, ative as notificações e seja o primeiro a receber vídeos novos. Fechado com a segurança, o caminho é a prevenção. Graças à capacidade de autorregulação, o fluxo sanguíneo do nosso organismo se mantém constante, independente das variações de pressão e pode variar de forma a atender à demanda de cada órgão. Porém, em casos extremos de hipotensão ou hipertensão, o fluxo passa a ser dependente da pressão de perfusão e não mais da capacidade de autorregulação local. Nesse caso, o organismo não consegue direcionar o fluxo conforme a demanda. Na hipotensão, importante o organismo reage e as extremidades corporais, como pele e musculatura esquelética, sofrem vasoconstrição, importante de forma a desviar o fluxo de sangue para os órgãos nobres, como cérebro, coração, rins. Essa vasoconstrição leva à redução da perfusão periférica e pode ser vista precocemente nos estados de choque, por exemplo. Independente do tipo de choque, os tecidos periféricos são os primeiros a mostrar sinais de hipoperfusão e os últimos a reperfundir, o que torna o seu monitoramento uma ferramenta útil para ajudar no diagnóstico e manejo de condições ameaçadoras de vida. E qual é o procedimento para avaliar a condição de perfusão capilar? O tempo de enchimento capilar é definido como o tempo necessário para que o leito capilar distal recupere a perfusão normal após uma compressão exercida para provocar palidez. Para realizar a avaliação, o examinador deve aplicar uma compressão com seu dedo indicador e polegar no dedo indicador da vítima por aproximadamente 20 segundos. O exame é considerado normal caso o retorno da coloração ocorra em torno de 2 segundos. Tempos maiores estão relacionados à hipoperfusão tessidual e maior chance de disfunções orgânicas, como, por exemplo, a gente já falou do estado de choque, hemorragia interna. Através desta análise, identificamos a necessidade de atendimento médico urgente e, nesta situação, proceder com o encaminhamento da vítima a um centro médico o quanto antes. Lembrando que a perfusão capilar é parte importante de uma análise maior. Continua ligado no Fechado com a Segurança que vamos postar, mais para frente, um exame detalhado onde usamos essa perfusão. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que essas explicações sejam úteis para você. Compartilhe com seus amigos, informação importante precisa ser compartilhada, continue acompanhando o nosso canal e até o próximo vídeo.